Cumprindo o desafio de lançar 20 automóveis até 2020, nós da arquiteta seguimos o líder e estamos na cola da Volkswagen que nos convidou para participar da festa de lançamento do seu novo modelo, o Polo GTS. Quer ficar por dentro do que rolou no lançamento? Então cola aqui na minha que nós vamos te contar como a Volkswagen nos levou para acelerar fundo mais uma vez. Ter em sua garagem um modelo como este é ter mais do que um carro e sim ter um estilo de vida. E esse é o intuito de quem quer reviver novamente a vibe que o primeiro Polo deixou naqueles apaixonados pela marca. O evento aconteceu nos dias 22 e 23 de janeiro e contou com a presença dos top influencers de várias áreas da internet para conhecermos de perto o que a marca trouxe de novidade. O ponto de partida foi no Instituto Tomiotaki em São Paulo, onde como já está ficando de costume, saímos de carreata rumo ao hotel histórico Fazenda Dona Carolina, localizado em Atibaia, aqui em São Paulo. Onde o modelo foi nos apresentado com grande estilo pelo seu próprio criador, o designer José Carlos Pavone, que contou sua linda trajetória dentro da Volkswagen, enquanto nos mostrava os detalhes pensados especialmente para o novo Polo GTS. detalhes do banco, faróis, rodas, volante, painel. Esses são somente alguns dos detalhes pensados com muita referência histórica dentro da marca. Depois de devidamente apresentado ao novo modelo da Volkswagen, partimos no dia seguinte para o autódromo Velocità, onde a Volkswagen nos levou para acelerar fundo mais uma vez. Antes de pisarmos fundo, o engenheiro-chefe da Volkswagen, José Loureiro, nos apresentou todas as transformações feitas no modelo da marca, como o Polo e o novo Virtus. Também estavam por lá em exibição as antigas joias da coroa, os modelos Gol, Passat, Passat Pointer e o Gol GTS, que nos levou direto a nos lembrar dos carros dos nossos pais e avós. Participamos de prova, onde disputamos entre pequenos grupos, uns contra os outros, o que nos fez arrepiar todos os cabelos da cabeça. Sentimos na pele a emoção de viver um dia de velozes e furiosos. Não precisa nem dizer que quem ganhou a disputa foi a mamãe aqui, né? Com o seu motor 1.4 turbo com camos alto, a bordo da releitura, que temos certeza que fará a cabeça de muito fã que viveu seus bons momentos dentro do modelo anterior, só que agora com muito mais tecnologia. Com o seu sistema multimídia muito parecido com o que já conhecemos, do novo T-Cross e do novo Golf GTE, tela de 8 polegadas com compatibilidade com a Apple CarPlay e o Android Auto, assim como os faróis e lanternas de LED. E para os fãs mais fervorosos, detalhes em vermelho como símbolo de esportividade, também são encontrados na cabine do motorista, nos difusores de ar condicionado, no volante e na costura pespontada dos bancos e volante. E por falar nos bancos, eles são novinhos, produzidos parcialmente em couro, fazendo uma releitura dos modelos antigos, com apoio lateral, que faz com que o motorista fique travado durante as curvas. É o carro te dando aquele abraço. E para fechar com chave de ouro, corremos na chuva. Conferimos de perto um novo conjunto de suspensão, que foi modificado para a versão, recebendo barras estabilizadoras mais grossas na parte da frente, que aumentaram de 20 para 21 milímetros. Seu motor 1.4 turbo também trouxe novos modos de condução, um esporte que nos dá a possibilidade de controlar o carro mais do nosso jeito, ao mesmo tempo em que você ouve todo o barulho do motor focando alto na aceleração. O normal e o eco, que tem como opção a otimização do uso do combustível. Parabéns, Volkswagen, o novo polo nos deixou encantados. Estamos prontos para o próximo desafio. Muito obrigada a todos pela oportunidade e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho